Boa tarde, amigos. Aqui é o Graham Barros, do Estratégia Global. Nós estamos aqui para falar de mais uma fake news envolvendo a Rússia. A primeira foi os helicópteros H-2 Sabre, helicópteros de ataque utilizados pela Força Aérea Brasileira, e afirmaram que eles iam ser vendidos, utilizaram até a palavra que a FAB ia se livrar de um problema. Na verdade, o Esquadrão Poti sempre elogiou o helicóptero, não houve nenhuma incompatibilidade, a manutenção é adequada, tanto que é um dos esquadrões com maior prontidão na Força Aérea. Já tiveram fotos de dois helicópteros voando em conjunto, sendo que nós temos 12. Agora é a vez do navio russo Yantar, disseram que o navio oceanográfico tinha invadido as nossas águas, haviam sido mandados helicópteros, etc., para buscar e não teve resposta. Como assim não teve resposta? O navio está programado para chegar ao Brasil no dia 18. Nós fotografamos, nós filmamos o navio, colocamos nas nossas redes sociais, e recebeu autorização desde o dia 29 de janeiro de 2020, através de um despacho da Marinha do Brasil, assinado pelo vice-chefe do Estado-Maior da Armada, vice-almirante Arthur Fernando Betega Corrêa. Está aqui. Autorizo a visita do navio de pesquisa oceanográfico Yantar, pertencente à Marinha da Rússia, ao porto do Rio de Janeiro, no período de 18 a 22 de 2020. Ou seja, o navio está lá, já lá no porto do Rio de Janeiro, com toda autorização que tem direito. Dê mais uma fake news. Não se enganem. Então eu vou deixar esse despacho junto com o vídeo, e mais o link para vocês assistirem à vontade do belo navio russo, adentrando a Baía da Gunabara, para portar no porto do Rio. Galera, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.